Pratos e Papos Apoio Cultural Tatá Parafusos Aqui você encontra tudo o que precisa Brilhos Presentes Rua Júlio Prestes, 463, Centro Itapetininga Pratos e Papos Pratos e Papos Apoio Cultural Pratos e Papos Olá Fofi, estamos começando o programa Pratos e Papos com Neta Bueno Fofi, olha aqui, olha isso daqui É uma homenagem hoje que eu estou prestando Já vou falar para você, para quem? Para os meus convidados Fofi Hoje os meus convidados são Padre Júlio que está aqui, obrigada viu? Padre, o senhor está aqui Padre do meu santuário, Nossa Senhora Aparecida Que veio aqui para falar para a Fofi lá dos 50 anos Isso, e já quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você mais uma vez Nossa Senhora E essa homenagem é para o padre e para a minha Fofi aqui Que é a coordenadora da Pastoral do Idoso A Norma Soares Que também vai falar sobre o trabalho, né? Da Pastoral do Idoso E ensinar para você, Fofi Uma bolacha deliciosa De nata Que é facílima de fazer Poucos ingredientes Não vai ao fogo Apenas ao forno Que é para assar, né? É para assar E é fácil, né Norma? Fácil Então, Norma, obrigada viu de você também Aceitar em estar aqui no meu programa Para mim é muito importante, viu Padre Ter o senhor aqui, a Norma aqui Para falar um pouquinho do nosso santuário Para a Fofi lá de casa, né? Então, Fofi, vamos aos ingredientes da bolacha de nata Um copo de requeijão de nata Seis ovos Oito colheres de sopa de açúcar Uma colher de chá de sal Um quilo de farinha de trigo Uma colher de sopa de fermento em pó Então é só isso mesmo os ingredientes É só isso, é Facílimo não, pouca coisa, né? Fácil, fácil E o que você vai fazer primeiro aqui? Primeiro os ovos Então vamos colocar aqui Os ovos Não vai batedeira, não vai liquidificador Nada, nada, nada Só vai misturando Os ovos O açúcar A nata Viu? Esta nata aqui É difícil de conseguir ou não? Não é fácil Porque em padaria vende nata Essas coisas, não, né? Esta nata aqui Eu consigo Uma amiga nossa da igreja Maria Vajú Ah, Maria Minha madrinha de ministra Ela que sempre me arruma Então Porque não é fácil de conseguir, né? Mas Se você não conseguir achar a nata Você pode colocar a margarina Ah, tá Então, Pofi Olha a dica pra você Caso você não consiga a nata Pode ter certeza que com a margarina vai dar certo Vai Tá E a mesma quantidade? A margarina são três colheres de sopa bem cheia Então, três colheres de sopa bem cheia Porque a nata é quanto de nata? É um copo de requeijão, né? É um copo de requeijão Ah, tá Certo Mas com a nata ele fica melhor Melhor, lógico, é O fermento Fermento E aí a farinha aos poucos Aos poucos, né? Então agora você Deixa eu pegar uma colher aqui pra você Esta dá? Tá Então agora você vai mexendo aqui, né? Viu? Enquanto você tá mexendo Fofi Ela já explicou Que a farinha Vai acrescentando e mexendo Aos poucos Tá Então enquanto ela tá Misturando aqui aos poucos E mexendo Eu vou aqui Fazer uma pergunta pro padre Já que eu não sei cozinhar Nesta Já Pelo menos conversar Conversar Nós vamos conversar Padre, olha Acredito Que muitas pessoas Que a Fofi de casa Gostaria de que o senhor Explicasse pra ela Porque o senhor é paroco Da paróquia Nossa Senhora do Santuário Isso Né? Nossa Senhora do Santuário Nossa Senhora Aparecida Então explique pra Fofi O que que é paróquia? Primeiro Isso O que que é paróquia? A gente sabe que Uma diocese igual a nossa Itapetininga É constituída de muitas paróquias Temos 40 paróquias Paróquia Paróquia É uma Área geográfica Dentro de uma diocese Que é colocada sob a responsabilidade De um paróquio Por isso que o coordenador O padre principal O responsável É chamado de paróquio Então dentro desse limite geográfico Esse padre No caso quando tem vigário Ele tem a responsabilidade De atender espiritualmente esse povo Então dependendo do tamanho Da área geográfica Além da igreja matriz Tem-se também outras comunidades Pra melhor atender o povo Então paróquia é um perímetro geográfico No qual um padre cuida Espiritualmente Cuida do seu povo Atende o seu povo Pra que o evangelho Chegue de uma forma mais intensa No coração do povo E o senhor tá aqui na nossa paróquia Quanto tempo? Mais ou menos? Dois anos Dois anos Já E gostou de nós? Sempre gostei Sempre gostei de Itapetininga Itapetininga eu conheço desde 99, 2000 Que eu entrei no seminário em 98 Aí em 99, 2000 Era o padre Tarcísio Ele nos chamou Para ajudarmos na Semana Santa Daí ficamos Eu e o Edmir Que hoje é meu cunhado Ficamos no Monte Santo E na Chapada Grande De lá pra cá Amei Itapetininga Sempre amei Itapetininga Que é um povo bom É um clima gostoso É uma cidade acolhedora E quando foi então me dito Pra vir pra Itapetininga Não tive outra reação Senão ficar muito alegre Muito feliz Então o senhor sabe que eu Eu Em conversa Nós também Estamos muito contentes Obrigado Nossa comunidade é muito boa Muito boa Tem muita gente Tem muitos leigos engajados Nossa E é uma família É uma família Ai graças a Deus Nossa e eu lá Estão todos contentes Com o nosso padre Graças a Deus E eu com vocês E se sabe que quando Gostam Quando fica assim Um ambiente gostoso Uma missa gostosa Fica É Não é aquele Ai hoje eu não vou à missa Ai não sei o que Faz questão Aquela obrigação É Não é obrigação É uma coisa assim Saudável né padre Isso É aquilo que você falou É uma família É uma família Então todo domingo A gente se encontra Inclusive tem pessoas que É Ocupam o mesmo lugar O dia que a pessoa não vai Se faça um olhador Fulano faltou na missa hoje Faltou na missa hoje Porque tem justamente Essa identidade Então a pessoa sempre Tem o seu lugar As pessoas São É mesmo É sempre o mesmo público Que participa Isso Então você cria uma empatia Com as pessoas E as pessoas com você E daí forma Essa família gostosa E outra coisa Que eu acho lindo Também Na parte do senhor É receber Os fiéis na porta Ai que legal É Já faz nove anos Que eu sou padre É E desde o primeiro dia Eu faço questão De meia hora Antes de ficar na porta Pra acolher Pra acolher Porque as pessoas Não tem Tanto contato com a gente É uma minoria De pessoas Que tem mais proximidade Conosco Então penso assim Se eu não ver O meu povo Antes da missa Eu vou passar a semana E não vou vê-lo E todos fazem questão De lá Não cumprimentavam Estão lá É um povo bom Que eu falei pra você Ai mas ai Tá de parabéns Viu padre Porque ai Nós estamos contentes O senhor também Está contente Estou contente Graças a Deus E a paróquia Fica contente Fica E vamos em frente Viu E fale um pouquinho Este ano A nossa paróquia Está celebrando O Jubileu de Ouro Conte um pouquinho Pois é 50 anos de paróquia No dia 13 de março De 1966 O bispo Até então de Sorocaba Dom Melhado Veio aqui na nossa comunidade E aí levou como paróquia O primeiro paróquio Foi o padre Oswaldo E dali pra cá Muita história Muita coisa aconteceu Muitos padres Trabalharam por ai Quanta gente colaborou Na construção da comunidade Eu sempre gosto de dizer A comunidade que temos hoje É fruto de muita gente Que veio antes de nós Como aqueles que virão Depois de nós O seu netinho Que daqui a pouco chega Por exemplo Então ela vai participar De uma comunidade Que eu, você, a Norm E muita gente construiu Então quanta gente Passou antes de nós E a gente quer fazer Memória desse povo todo A gente não sabe o nome Não sabe a história Mas Deus sabe Então a gente celebra Esses 50 anos Agradecendo a Deus Por tanta coisa boa Que aconteceu em Itapetim Através da nossa Paróquia e Santuário Nossa Senhora Aparecida do Sul É uma benção Bom, aqui Você já estava adiantando Né? Você foi misturando A farinha aos poucos E daí Fofi Já estou com as mãos limpas Ficou assim Vamos mostrar Pra Fofi Até formar uma massa Que tenha liga Né? É Aqui, ó Agora Você passou Aqui Não precisa de rolo Não precisa de nada Não, não Só faz isto É Vamos mostrar aqui Peraí Deixa o Samuel Mostrar bem aqui, ó Faz um bolinho assim É Daí vai cortando Com a faca Faz assim com o garfo Passa no açúcar Ah, no açúcar Cristal, né? Cristal Isso, Fofi Passa só de um lado Porque senão Ele O açúcar derrete Ela grula na assadeira, né? Então Outra coisa Só de um lado, hein? E viu? E a assadeira não unta nada Não unta nada Porque a bolacha já tem a nada Ah, que legal Certo Então Então Daí é isso daqui Que você vai fazer agora, né? E agora assar E assar Olha, Fofi Que facílimo Para você fazer Para as suas crianças Para o bem seu Você viu que delícia? Você viu que céu isso daqui? Viu? Vamos falar um pouquinho Você O que é ser coordenadora De uma pastoral de idosos? Bom A gente Tem uma Aquela equipe Tem uma equipe Tem as Somos líder, né? As meninas que trabalham com a gente E elas são Capacitadas A fazer visita Para os idosos Mas a visita É uma visita simples A gente vai mais Para escutar os idosos Da atenção Porque eles sentem Muita falta De conversar De contar As suas histórias As suas receitas, né? Então eles gostam muito De relembrar o passado Então a gente tem que ficar escutando Seria o tipo de uma psicóloga, né padre? Isso Porque viu outra coisa Que eu Agora nós estamos A nossa Os leigos A gente dá, né? Café No asilo No terceiro sábado De cada mês Nós levamos café lá A gente vê Nós também lá É sentar E ouvir Conversar com eles Ouvir o que eles têm Para contar Para contar E eu tenho agora Eu sei O que é o trabalho Da pastoral O quanto é importante Eu estou agora Com uma madrinha Que eu cuido dela Que ela não tem ninguém De 94 anos Ela está comigo Eu levei para a minha casa Nossa Vive do passado, né? Eu conheci muito A madrinha Lourdes, né? Muito Isso O marido tinha farmácia O padrinho O seu Alziro E aproveitar Que ela assiste Meu programa Vamos mandar beijo Lá para ela Para a minha madrinha Lourdes E para todos os idosos Da pequeninga, né? Todos os idosos Da pastoral Do idoso Do santuário Porque viu E eu vejo Nas conversas Com a minha madrinha Então eu estou vivendo isso Eu vejo A A carência Muito carentes Não de coisas materiais Mas de coisas Que tem que contar Do passado Que tem que reviver Relembrar Relembrar Então Que nem diz Recordar é viver, né? É, né padre? Então A gente Esse trabalho Que eu acho Porque lá no santuário Tem muitas pastorais, né? Tem muitas pastorais Graças a Deus Tem, né? E essa é uma delas Uma delas Inclusive A pastoral do idoso É Segue um pouco A normativa Da pastoral da criança, né? Isso Que a pastoral da criança Foi criada Pelas Vildas Arnes Que também A pastoral do idoso Então um pouco O método que se usa Na pastoral da criança Usa-se também Com a pastoral do idoso Então a questão De acompanhamento Visita Aquilo que a Norma falou Escuta O que acontece com o idoso E nós também Um disto Ficaremos assim Saberemos do que se trata O idoso Ele vai perdendo As suas forças Né, Neta Né, Norma As suas energias Então aquilo Então aquilo que ele fazia Regularmente Ele não pode fazer mais Então o que que acontece Depois com o tempo Ele começa as lembranças O que que fica Fica as lembranças Daí ele quer contar E hoje o idoso Sofre muito de solidão A família toda Trabalha Tem que sair Né, hoje o mundo O mundo é muito exigente E geralmente ele fica Fechado em casa Sozinho Ele tem necessidade De contar a sua história De revalorizar Aquilo que ele viveu Né, mostrar que foi importante Que ele teve uma história Por detrás disso tudo Então a pastoral do idoso Faz isso, né E quando a gente visita Realmente eles tem uma sede De falar com a gente Muito bom É bonito Essa pastoral Viu, Fofi Aqui agora Nós vamos cortar Mais um pouquinho Mas não saia daí Fofi Que nós temos que ir Para o intervalo Nós voltamos já já Eu, você, você e eu Não saia daí, hein Fofi Pratos e Papos Pratos e Papos Apoio Cultural Tatá Parafusos Aqui você encontra Tudo o que precisa Brilhos Presentes Rua Júlio Prestes 463 Centro Itapetininga Hum, Pratos e Papos Fofi Hoje Olha aqui Uma homenagem, viu, Patrick Que eu fiz para o senhor E para a Norma Viu, Norma Nosso santuário Estou aqui com o nosso Pároco Padre Júlio E também com a Fofi Que é a coordenadora Da pastoral do idoso E Fofi Se viu como foi fácil A receita que ela te ensinou Bolachinha de nata Ai, que delícia Fofi Vamos falar novamente Para a Fofi O que foi feito No primeiro bloco Você misturou Todos os ingredientes Todos os ingredientes Fiz a massa Não muito dura A farinha vai pondo aos poucos Daí eu enrolei Cortei Passa no açúcar cristal Só de um lado E coloca para a sala Que nem aqui, ó Fofi Olha isso daqui E fica mais ou menos Meia hora Meia hora No forno bem quente No forno bem quente Bem quente, hein Fofi Então vamos levar ao forno Lembrando você então Fofi Que vai crescendo, né? Vai Vai crescendo Então daqui Meia hora Você tem que estar sempre olhando Que deve estar pronto, né? É Enquanto está assando agora Fofi É só papo para você Mas antes de eu continuar A conversar com a Norma E com o meu padre Júlio aqui Eu quero falar para você Fofi Com a graça de Deus O nosso programa Está expandindo Agora eu estou em Sorocaba Na Nova TV Com Todos os sábados Às dez e meia Então Fofi de Sorocaba Um beijinho Para você E vou adorar Ter você como telespectadora E também Fofi Estamos em Votorantim Na TVV Todas as quartas Às dez e meia da manhã Então para Fofi também De Votorantim Ó Um beijinho para você E vou aguardar você também Todas as quartas E a Fofi de Sorocaba Todos os sábados Que eu tenho certeza Assista Que você vai adorar O programa Pratos e Papos É uma receita deliciosa E um papo gostoso Está legal? Viu padre? Como Deus é bom É que bom Nossa senhora Aparecida Que eu amo de paixão Me ajuda tanto Graças a Deus E vamos crescendo E seja o que Deus quiser E o que Nossa senhora Aparecida Ela abençoa Abençoa E viu padre? Agora começou a conversa Vamos falar para Fofi Como que estão celebrando Os cinquenta anos da paróquia Pois é, isso mesmo Iniciamos dia nove de janeiro Fizemos abertura O padre Manuel Que é Provincial dos Missionários do Sagrado Coração Minha congregação Então veio celebrar Fizemos uma bonita celebração da missa Então o que nós temos feito? Poucas coisas, mas significativas Todo primeiro sábado do mês Nós tiramos para celebrar o jubileu Então nós convidamos os padres Que foram párocos aqui Neste tempo de cinquenta anos Então alguns já faleceram Fizemos homenagens a eles E daqui para frente Alguns que estão vivos ainda Graças a Deus Virão então celebrar conosco Todos os primeiros sábados do mês Também criamos os postais Então quatro postais por mês Para relembrar um pouco a história E a simbologia do nosso santuário Que você conhece muito bem Então as portas, as pinturas As janelas, o altar, o presbitério Tem toda uma simbologia Que as pessoas podem colecionar Podem presentear as pessoas Com esses postais Afim de celebrar E guardar essa lembrança Para o resto da sua vida Também teremos em julho Talvez seja de um marco Para nós este ano A celebração de uma semana missionária Então é uma semana Que vai ser do dia 24 Até o dia 31 de julho Última semana de julho Afim da gente ir ao encontro das pessoas Então visitaremos todas as casas Da paróquia Com orações Buscando saber o que elas esperam Da nossa paróquia Da nossa comunidade Porque você sabe que tem muita gente Que está dentro da igreja Mas tem muita gente Que está fora da igreja E a gente quer trazer esse povo Porque esse povo também é igreja Então nós não queremos Ficar só fechados num grupinho Mas a gente quer que todo mundo participe Uma vez que todo mundo é católico E tem esse direito De ser igreja conosco Então nós vamos fazer essa missão Para chegar um pouco mais próximo As pessoas E lembrá-las Olha você também é importante Nós contamos com você Deus deu dons para você E queremos que você os coloque a serviço De Deus na comunidade Porque é na comunidade Que você vai evangelizar conosco Lógico E aproveitando isso Padre Falar né Para a Fofi de casa Que queira participar também Da pastoral da saúde Da pessoa idosa Que tem pastoral da saúde Também Tem muitas pastorais Tem muitas pastorais Para a paróquia Viu O que que a Fofi lá Que ela deve estar sentada Falar Nossa Ai eu poderia né É só conversar É só fazer uma visita Isso eu sei fazer bem O que que ela Como que ela tem que fazer Onde que ela tem que procurar Nós temos as nossas reuniões Toda primeira e segunda-feira De cada mês Por exemplo né Toda primeira e segunda-feira É a nossa reunião No centro paroquial Às sete e meia da noite Só procurar lá Pela pastoral da pessoa idosa A norma que eu estou lá E lembrando que Não é só a nossa paróquia Que tem a pastoral Você pode procurar A sua paróquia Você de Sorocaba De Votorantim Procure a sua paróquia Certamente tem a pastoral E se não tem a pastoral do idoso Pode sugerir para o paroco Formá-la né Isso Ou se não tem E não há possibilidade de formá-la Assumir um outro trabalho Como você falou Tem a pastoral da saúde Tem outras pastorais O importante é colocar o dom a serviço Esse é o importante Porque é que nem É uma vez por Por mês a reunião Por mês a reunião E as visitas E as visitas É uma vez por mês Cada família E a gente vai uma vez por mês Fica uma hora Uma hora e meia Conforme a gente vê Que o doente está gostando da visita Fica mais Se não fica menos Mas eles ficam aguardando a gente E todo mês a gente chega na casa Eles estão com aquela alegria Para receber a gente Para receber a gente É uma benção mesmo E o padre Outra coisa que eu gostaria Isso eu né O senhor não se surpreende Por exemplo Todas eu participo muito Muito Da missa das 19 horas Nossa Como eu estava no padre Toda vez eu me surpreendo É né padre Que benção né Realmente é bastante participado Nossa É uma benção E eu estou lá né Nossa o padre Deve ficar encantado né De ver quantas pessoas Ainda tem uma visão privilegiada Que é do presbitério Então dá para você ver todo mundo né É Nossa É assim É surpreendente E é uma felicidade De ver Que o povo Está se achegando Está se achegando É a Acho que estão sendo Muito bem acolhidos Estão gostando Porque enche Não Principalmente a missa Das 19 horas Eu fico assim Às vezes eu até comento Com o bem meu Falo Nossa ben Que maravilha né É Porque quando É porque eles estão Se encontrando ali né padre E a nossa liturgia Neta Ela é muito bem preparada Graças a Deus né Graças a Deus né As nossas equipes de liturgia Seja ela de qualquer missa Ou as equipes de canto Por exemplo Então são equipes muito boas Então isso dá um Dá uma harmonia na celebração Toca Então é gostoso Quando a celebração Ela é um conjunto É Porque as coisas se unem Então as pessoas Não se cansam As pessoas Não ficam Desanimadas Com vontade de ir embora logo Logo né Nada Não porque é uma harmonia É uma coisa que acontece Naturalmente Naturalmente né Norma Vamos falar pra Rofi lá O salmo Que é Da pastoral do idoso O salmo O salmo da pastoral do idoso É Dá ao coração Olha que lindo aqui ó Fofi Dá ao nosso coração Sabedoria O lema né Da pastoral né Que Dá ao nosso coração Sabedoria É Então E é o que o idoso tem Tem bastante A sabedoria né Que as vezes a gente Não aproveita né Neneta O idoso tem tanto A nos ensinar Do seu jeito de viver A questão de vida E as vezes a gente Não aproveita isso Não aproveita Olha que nem Muitas vezes Algumas coisas assim Meias difíceis Da vida minha Sim Que há alguns probleminhas Que todo mundo tem né Graças a Deus Eu penso assim Eu lembro de alguma coisa Que meu pai falava Eu falo ai Meu pai tinha uma sabedoria Continua atual né É ou não é Então a sabedoria do idoso É nossa É É muito essencial Para a vida da gente né É muito Então se quer ler Para Fofi lá Leia Então esse daqui Eu gostei muito É A nossa missão Do líder Da pastoral Da pessoa idosa É uma iniciativa de Deus Que nos chama Para seguir Jesus Que nos consagra Para uma missão Que mesmo É o pai De cada um De seus filhos É verdade É isso mesmo Com certeza E Fofi Vamos ver lá A bolachinha Roda no forno Roda 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 Rodou Rodou Fofi Estamos de volta Mas devido O tempo Do programa As bolachinhas Ainda estão assando Certo Mas ó Ela já trouxe Aqui Pronta Para a gente Experimentar Fofi Faça Agrade Suas crianças E principalmente O bem Seu Fofi Eu falo Que quem Agrada O bem Vive Bem Olha essa dica Que eu dou Para você Tenho certeza Que quem Agrada O bem Vive Bem Então faça Essa bolachinha De nata Para ele De surpresa Ele vai Adorar Tá bom A dica Que eu dou Para você Hoje Viu Então Antes de A gente experimentar Padre Eu gostaria Que o senhor Falasse Para Fofi O horário Das missas Ótimo Isso mesmo De terça A sexta-feira Às 19h30 No sábado Às 19h E no domingo Temos Às 8h Às 10h Às 4h E às 7h Da noite Certo Então domingo São 4h Dá para você Participar E tem também Duas comunidades Temos duas comunidades Temos a São Joaquim Santana Que é domingo Às 10h Da manhã E temos a Nossa Senhora Do Sagrado Coração Que é Aos sábados Às 5h30 Da tarde Ah tá Ótimo Então venham participar Conosco É Viu E vamos aproveitar Mandar um beijinho Para todos Os nossos Coleguinhas De missa Ó Um beijinho Para todos Os paroquianos Né padre Claro E que assistem Muito o seu programa Ah é Graças a Deus Viu Vamos experimentar Agora aqui Então padre Pegue uma bolachinha Que eu sei Que o senhor adora Viu Adora E a Norma Vira e mexe Faz nem caga Viu É também esta Hoje é só o padre Está homenageado Aqui né Pela Norma Pela bolachinha Receita da bolachinha E eu com a minha camiseta Uma simples homenagem Mas é de coração Eu sei Claro Eu amo Aqui A minha paróquia De coração Vamos experimentar Então Um Ai que delícia Não Norma É macia né Nossa Fofia Um cafezinho Um chazinho E olha Até com água Né padre Claro Ai muito gostoso Não ó Agora Vamos fazer diferente Vocês vão dar voltinha Junto comigo É o modo de falar Padre Para a fofinha aqui E fez a receita Que nós adoramos Então Vamos dar voltinha Vamos lá Vamos Pratos e papos Ó fofinha Viu Quando você A mamãe fizer Ou Alguém fizer Para você Uma receita Deliciosa De voltinha Não custa fofinha Não custa É o modo de você falar Ai adorei Esta receita E Tudo em ordem então Tudo em ordem Tudo certo Padre O senhor falou Tudo certo Queria falar Para a fofinha E você também Também E agradeço Mais uma vez A oportunidade Neta Que você nos dá A TVI Nos oferece Para a gente estar aqui Falar um pouco Da nossa igreja Da pastoral Experimentar os pratos Sempre E foi muito importante Para a minha presença Do senhor Aqui hoje Eu que agradeço Tá E fofinha Acabou o programa Eu sei Tá triste né Ai Você tá falando assim Nossa Mas já acabou Acabou Mas não fique triste Amanhã estaremos de volta Eu Você 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 E eu Até amanhã Fofi Se Deus quiser Um beijo Tchau 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 Pratos e papos Pratos e papos Pratos e papos Apoio cultural Tatá parafusos Aqui você encontra Tudo o que precisa Brilhos presentes Rua Júlio Prestes 463 Centro Itapetininga